Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Na aula passada, a gente conversou um bocado sobre o conceito de homomorfismo de recobrimento. É uma relação, um objeto entre recobrimentos diferentes. O homomorfismo é uma aplicação entre os dois espaços que fazem o recobrimento que comuta com as duas projeções. E ao final da aula, nós começamos a particularizar esse conceito para o caso especial em que estamos falando de um único recobrimento e isso nos dá, então, a noção de automorfismo de um recobrimento. A gente considera um recobrimento que os espaços são razoáveis, X conexo por caminhos e localmente conexo por caminhos. E isso implica que o X-X tem essas propriedades. Isso implica que o X também satisfaz. conexidade local por caminhos é porque X-X e X são localmente homomorfos. E a conexidade por caminhos do X-X implica do X, usando a ideia de levantamento dos caminhos. Então, dado um recobrimento como esse, nós chamamos automorfismo uma aplicação do X-X no X-X que chamamos endomorfismo uma aplicação do X-X no X-X que comuta com as duas, com a projeção. O P composta com F é igual a P. E da teoria que a gente desenvolveu ao longo das últimas aulas e, em particular, dos fatos que a gente enunciou na última aula, nós temos essas propriedades. Existe um endomorfismo que envia um ponto X0-Til da fibra num outro ponto da fibra chamado X1-Til. Se e somente se o subgrupo associado ao X0-Til está contido no subgrupo associado ao X1-Til. Esse endomorfismo é um exomorfismo se e somente se os dois subgrupos coincidem. E, em geral, a gente também sabe que quando variamos o ponto na fibra, quando trocamos X0-Til por X1-Til, o efeito que isso tem sobre os respectivos subgrupos é transformar o H do X0-Til num conjugado dele, num subgrupo da forma gama H de X0-Til, gama menos 1, onde o gama é uma classe homotopia correspondente a um caminho que liga o X0-Til no X1-Til. O gama é classe homotopia da projeção desse caminho no X. Isso aqui a gente conversou na aula passada. E também discutimos ao finalzinho que nós sabemos que esses subgrupos coincidem, subgrupos são as imagens pelo homomorfismo induzido do recobrimento, eles coincidem, por definição, coincidem para qualquer X0-Til e X1-Til, se somente se o recobrimento é regular. Então, observando o que está escrito na condição 2 anterior aqui, nós temos uma... Na primeira condição, temos um endomorfismo que envia X0-Til em X1-Til, se somente se os respectivos subgrupos satisfizerem essa relação, para a gente concluir aí que a ação do grupo de automorfismos é transitiva na fibra, quer dizer, você pode enviar qualquer X0-Til em qualquer X1-Til, se somente se todos os Hs coincidem, é quase uma autologia do que foi dito, e sabemos que todos os Hs coincidirem é uma das várias maneiras de dizer que o recobrimento é regular. O recobrimento é regular, se somente se os grupos, os subgrupos H não dependem do ponto na fibra, e por essas considerações aqui, isso ainda é equivalente a dizer que o grupo de automorfismos do recobrimento age transitivamente na fibra. Nós discutimos um pouquinho esses dois exemplos, dois recobrimentos do algarismo 8, aqui do lado esquerdo, esses três pontos, que são os pontos da fibra do X0, nós temos automorfismos do recobrimento que enviam cada um deles, escolhem dois deles e podem enviar um ou outro, a saber, basta usar as rotações de 120 graus e de 240 graus, então o grupo de automorfismos age transitivamente na fibra, você pode enviar a qualquer ponto, a qualquer ponto, já aqui do lado direito é diferente, nós não podemos, não existe automorfismo que envie, por exemplo, esse X0 til no X1 til, e isso pode ser visto, por exemplo, pela propriedade de levantamento de caminhos, se eu considerar o caminho A aqui embaixo, o levantamento dele a partir do X0 é um caminho aberto, enquanto que o levantamento dele a partir do X1 til é fechado, e isso basta para mostrar que não é possível ter um automorfismo do recobrimento que envia um desses pontos no outro, então na esquerda, de certa forma, a fibra do X0 é homogênea, você não consegue distinguir os três pontos, eles são equivalentes para todos os pontos de vista, do lado direito há uma certa heterogeneidade na fibra, esse ponto da fibra não é equivalente àquele, o X1 til e o X2 til são equivalentes, mas os dois não são equivalentes ao X0 til, não é possível mandar um no outro por um automorfismo, do lado direito a ação do grupo de automorfismos na fibra não é transitiva. Então, a gente vai continuar hoje explorando... a teoria que foi desenvolvida dentro desse contexto, para entender melhor o grupo de automorfismos de um recobrimento, e a razão para fazermos isso é que, como nós vamos ver, o grupo de automorfismos nos permite calcular o grupo fundamental, e muitas vezes é mais fácil olhar para o recobrimento e ver o grupo de automorfismo, só de olhar para lá, do que calcular o grupo fundamental, e resulta que, a partir de um, nós podemos calcular o outro. Por exemplo, o primeiro recobrimento que a gente analisou aqui, que a gente utilizou aqui, foi o saca-rolhas, a projeção da reta real no S1. Quais são os automorfismos desse recobrimento? Vou escrever aqui, depois eu apago, porque não tenho que ver especificamente com isso, mas quais são os automorfismos do recobrimento do saca-rolhas sobre o S1? Você pode, a projeção está aqui, essa é a projeção P, qualquer aplicação, qualquer aplicação que faça uma translação, x vai em x mais um inteiro k, qualquer, ou 2kπ, dependendo como a gente escrever, 2kπ, qualquer aplicação, qualquer translação inteira, ou múltiplo inteiro de 2π, comuta com a projeção, porque essa projeção é dada pela exponencial, que é 2π periódico. Então, esses são os automorfismos do recobrimento, são as aplicações que consistem em transladar o saca-rolhas para cima e para baixo de exatamente um passo, ou mais, um número inteiro de passos. Então, o grupo de automorfismos desse recobrimento aqui é o grupo das translações, o grupo de automorfismos, nesse caso, é o grupo das translações, G, R, S1, é o grupo das translações, x vai em, x mais 2πk, k inteiro, ok? Que é, evidentemente, um isomorfo ao, ao grupo dos inteiros, de acordo? E vocês devem lembrar que o grupo dos inteiros era o grupo fundamental, é o grupo fundamental do circo. De acordo? Então, esse é um exemplo de uma relação geral entre o grupo de automorfismos e o grupo, e o grupo fundamental, que a gente quer explorar. E vamos chegar lá daqui a pouquinho. Tá bom? Então, fiz esse parênteses aqui para explicar a motivação. o nosso objetivo é relacionar recobrimentos com o grupo fundamental e, essencialmente, desenvolver a teoria para podermos usar recobrimentos de modo bastante geral para calcular o grupo fundamental. Então, nessa altura, eu introduzo mais uma noção algébrica, que é a noção de normalizador de um subgrupo. Quando nós temos um grupo G, temos um grupo G em um subgrupo dele, o H, o subgrupo é dito normal, H é normal, C, normal em G, C, G, H, G menos 1, for igual ao próprio H para todo G em G. De acordo? Que é a definição do subgrupo normal. Essa noção já apareceu aqui nas aulas algumas vezes. Em geral, evidentemente, um subgrupo não precisa ser normal. quer dizer, essa relação não precisa ser satisfeita para todo G do grupo. O normalizador é o conjunto dos G's para os quais essa relação é válida. O normalizador de um subgrupo é o conjunto que a gente representa por NH dos elementos do grupo que satisfazem a igualdade, para os quais vale esse GH, G menos 1. dizer que o subgrupo é normal é dizer que o G é igual ao normalizador. Todo o elemento do grupo está no normalizador. Em geral, o que a gente é fácil de verificar é que este conjunto NH, não percebe que eu defini como sendo um conjunto, mas ele é mais do que um conjunto, ele é um subgrupo do G. então nós temos o H temos o H que está contido no G e definimos aqui o normalizador do H que é também um subgrupo do G que é um subgrupo do G e é também evidentemente por definição é o maior subgrupo do G dentro do qual o H é normal. H é normal em N de H e esse N de H é o maior subgrupo do G contendo o H e dentro do qual o H é normal porque é exatamente o conjunto dos G para os quais vale a igualdade. Tá bom? Então nós temos essa proposição aqui ela está formulada de maneira bastante geral ela vai ficar mais transparente quando nós particularizarmos e quando interpretarmos os dois os objetos que aparecem nela mas vamos começar com esse enunciado geral porque aí é mais fácil deduzir consequências. A proposição diz que sempre que temos um recobrimento em que os espaços são razoáveis e razoável aqui significa o tempo todo que eu quero que os espaços sejam conectos por caminhos e localmente conectos por caminhos eu faço essa hipótese proxistil e ela implica a mesma propriedade proxistil então o grupo de automorfismos do recobrimento é isomorfo ao quociente do normalizador pelo H tá? O grupo de automorfismos do recobrimento é isomorfo a esse grupo quociente do normalizador pelo H o normalizador é um subgrupo do do G do G aqui nesse nesse contexto o G eu vou apagar isso aqui nesse contexto o G que interessa o G relevante aqui é o grupo fundamental da base é do π1 x x0 tá? e o H está contido nele o N de H está contido tá? N de H de x0 tio está contido e o H de x0 tio está contido nesse tá? O caso concreto que nos interessa o G é o grupo fundamental do espaço na base então a proposição diz que o 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 é isomorfo ao quociente do normalizador pelo subgrupo H o H é um subgrupo normal do normalizador por definição né? portanto esse quociente tem uma estrutura de grupo a gente quando faz o quociente o quociente é o conjunto das classes laterais do subgrupo quando faz o quociente se o subgrupo for normal o quociente tem uma estrutura de grupo já comentei isso aqui numa aula passada então a proposição afirma que essa estrutura de grupo é isomorfo a estrutura do grupo dos dos automorfismos do recubrimento isso aqui vocês devem podem pensar nisso nesse fato é como uma maneira de calcular enfim como quiserem uma maneira de calcular o grupo o grupo de automorfismos do recubrimento a partir desse objeto ou o contrário uma maneira de calcular esse quociente a partir do grupo de automorfismos do recubrimento eu concordo com vocês que dito assim não parece muito excitante porque esse é um objeto meio esquisito né peguei o H tudo bem é um subgrupo bem caracterizado a imagem do automorfismo induzido pela aplicação do recubrimento aí tomei o normalizador dele tomei o quociente isso aqui é um pouco esquisito eu concordo não é um objeto que seja um caso de amor à primeira vista mas justamente por isso que eu disse que a proposição é geral eu peço que vocês tenham um pouquinho de tolerância de paciência aqui de provarmos esse enunciado e em seguida a gente vai caracterizar o lado esquerdo dessa relação para para então ao interpretar ao particularizar essa o enunciado fica mais mais transparente tá bom então vamos ter um pouquinho de paciência aqui com o enunciado um pouco abstrato eu vou precisar do seguinte do seguinte fato para provar do seguinte lema para provar a proposição temos um um endomorfismo de recobrimento então x-tio projeta para x é o mesmo recobrimento t e temos um endomorfismo de recobrimento f tá e esse lema diz é que bom diz essa relação que está escrita aí que f de x-tio vezes gama é igual a f x-tio vezes gama para todo x-tio em x-tio e para todo gama no grupo fundamental da base é possível que a essa altura vocês não lembrem muito bem o que esse símbolo significa então eu vou relembrar é isso aí nós temos é perdão nós temos então o o espaço x-tio é o espaço x a projeção p e dado um um caminho então vamos considerar um ponto um ponto x-0 aqui embaixo uma classe de homotopia é um elemento do grupo fundamental tá esse aqui é o gama 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 é gama é uma classe de homotopia de um caminho A embaixo tá e aí dado um ponto x-tio dado um ponto x-tio em esse x-0 tá deixa eu começar a ordem é um pouquinho diferente começa com um ponto x-0 x-tio aqui tá em seguida eu considero a projeção dele x que é a projeção e considero uma uma classe de homotopia de caminhos com o x como ponto base essa classe A ok é isso é o gama eu levanto esse esse caminho para o recobrimento tá então isso aqui é um levantamento atil do A não necessariamente acho que eu vou fazer uma figura um pouco mais consistente aqui é não necessariamente é esse caminho pode ser aberto ou fechado o que a gente sabe é que como o caminho embaixo é fechado esses dois pontos o inicial e final estão na mesma fibra estão na fibra do x tá então a gente pegou o gama pegou um ponto x-tio lá em cima fez o levantamento do caminho do caminho A e obtemos dessa forma obtemos aqui um ponto que é o ponto final do levantamento isso aí a gente chama de x-tio vezes gama é assim que a gente definiu a ação do grupo fundamental da base do grupo fundamental da base sobre as fibras do do espaço do espaço lá em cima tá o grupo o grupo fundamental da base age na com ponto base x age na fibra do x e age dessa forma para cada classe hemotopia você levanta um representante toma o ponto final do representante e chama isso de x-tio vezes h tá essa notação que está aparecendo aí e o que o o que a proposição o que o lema diz é que se você tem um endomorfismo qualquer ele satisfaz essa essa condição de que f de x-tio vezes vezes gama é o f de x-tio vezes o gama tá como é que como é que a gente verifica isso aí é tá escrito mas eu vou acompanhar isso com com a figura então vou desenhar outra cópia do x-tio aqui vou desenhar outra cópia do x-tio aqui não vai ficar muito parecida porque eu não consigo fazer igual almas essa outra cópia do x-tio também outra projeção aqui e aqui no meio nós temos então o nosso endomorfismo f nosso endomorfismo f que comuta com essas duas projeções então a gente a notação é a mesma que 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 eu já utilizei na figura dado um gama qualquer a gente toma para atil o levantamento de um representante qualquer do gama com ponto inicial x-tio por definição x-tio vezes gama é o ponto final desse levantamento e aí quando eu aplico f quando eu calculo f esse ponto vem num ponto aqui f de x-tio vezes gama é mas isso significa é significa é f de atil vezes um certo por definição e portanto f de x-tio e f de atil de um sim 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 ok o texto está incompleto preciso escrever mais vamos olhar o ponto aplicar o f também no x-tio então f f de x-tio é um ponto do espaço e eu também posso levantar o caminho a por esse levantamento aqui por esse recobrimento eu posso levantar o caminho a agora tomando f de x-tio como ponto base o que que é isso o que que é o levantamento do o que que é o levantamento do do caminho a relativamente ao recobrimento ou seja tomando aqui isso como ponto base é isso é fácil é fácil de ver é o é o f do atil f de atil f de atil é um levantamento é o levantamento do caminho a tomando como ponto base o f de x-tio porque que é porque evidentemente começa no f de x-tio e como f comuta com as projeções se você projetar isso aqui dá a mesma coisa que projetar o atil ou seja dá o a tá então o levantamento levantamento devia ter escrito isso aí levanta o levantamento de a com ponto inicial f de x-tio é exatamente f composto com atil f de atil tá e então o f de x-tio por definição f de x-tio gama é esse ponto final é o f de atil de 1 é esse ponto final aqui né por causa dessa por causa dessa observação aqui tá é o ponto final do levantamento que é igual que é igual a f de x-tio ponto gama tá ah não eu tinha escrito isso tudo tá escrito aí desculpa eu não vi que era a frase é a frase é o parágrafo seguinte tá escrito aqui f composto com atil é o levantamento de a com ponto inicial f x-tio e portanto nós temos temos essa igualdade é o fato do que esse ponto em verde esse ponto em verde é duas coisas ao mesmo tempo ele é f de atil de 1 ou seja é f composto com atil de 1 e esses os dois lados dessa igualdade que eu escrevi em verde são precisamente os dois lados da igualdade que a gente quer provar tá tá bom então a única observação é que nós conhecendo o levantamento do a com ponto base x-tio aqui a gente também conhece o seu levantamento com ponto base f de x-tio é simplesmente o f composto com atil tá bom então se você tem um endomorfismo de recobrimento ele comuta com a ação do grupo fundamental da base na fibra do ponto do ponto x tá é isso que esse lema está dizendo endomorfismos comutam com a ação do grupo fundamental na fibra então vamos provar a proposição lembro que o enunciado da proposição é que existe um isomorfismo desse quociente sobre o grupo de automorfismos tá existe um isomorfismo do quociente do normalizador pelo subgrupo H no grupo de automorfismos e o modo como eu vou fazer isso que a gente já utilizou aqui é o seguinte eu vou definir um homomorfismo de grupo do normalizador do N de H no grupo de automorfismos tá esse é um homomorfismo de grupo eu vou observar que esse homomorfismo é sobrejetivo e além disso eu vou calcular o núcleo dele e descobrir que o núcleo é o H então por um fato básico de álgebra você tem um homomorfismo a imagem do homomorfismo é isomorfa ao quociente do domínio pelo núcleo do homomorfismo tá do mesmo modo que quando você tem uma aplicação linear entre espaços vetoriais a imagem dessa aplicação é isomorfa ao quociente do domínio pelo núcleo da aplicação linear o mesmo tipo de resultado aqui que a gente inclusive já já usou então o primeiro passo vai se definir uma aplicação do normalizador no grupo de automorfismos provar que ele é sobrejetivo e verificar que o núcleo coincide com o próprio H tá bom então temos de novo o mesmo tipo de figura deixa eu reproduzir aqui vamos considerar um gama um gama na classe dentro do normalizador tá então gama é uma classe homotopia de um caminho A aqui no ponto X0 e a gente toma dentro do normalizador tá gama é uma classe homotopia e vamos levantar esse como antes vamos levantar esse caminho a partir de um certo ponto de um ponto X0 Tio na fibra do do X0 tá seu levantamento A Tio tá então como eu vou chamar X1 Tio a imagem então esse X1 Tio é o ponto final do levantamento ou seja é X0 Tio vezes gama esse vezes refere a ação ação de grupo do ação do grupo fundamental sobre a fibra então a gente tem o seguinte o o H do X1 Tio como a gente sabe é um conjugado do do H do X0 Tio isso é uma das relações que eu relembrei hoje ao início ao início da aula esses subgrupos quando você muda o ponto o ponto na fibra que você está tomando como base você substitui o subgrupo por um outro subgrupo que é conjugado a ele agora eu escolhi o H eu escolhi o H é o perdão o gama no normalizador nós tomamos o gama no normalizador certo então isso significa justamente que essa igualdade aqui o gama está no normalizador significa que essa conjugação esse conjugado de fato coincide com o próprio H de X0 Tio tá então ao trocar o ponto X0 o ponto azul X0 Tio pelo ponto verde X1 Tio os respectivos grupos nesse contexto aqui que o X1 Tio foi obtido como a partir do X0 Tio e de um gama que está no normalizador o respectivo subgrupo coincide e então por algo que a gente também já lembrou hoje um pouquinho mais cedo se os subgrupos coincidem então existe um isomorfismo de recobrimento que envia o X0 Tio no X1 Tio tá existe um você pode mandar um no outro porque os respectivos grupos são são iguais tá deixa eu só para ter certeza que todo mundo está na mesma página vir aqui atrás e apontar exatamente o que eu estou falando esse esse fato aqui temos um temos um isomorfismo um endomorfismo de um para o outro se os subgrupos satisfazem uma relação de inclusão e esse endomorfismo é um isomorfismo se somente se os subgrupos são idênticos então estamos nessa situação existe um isomorfismo que envia o isomorfismo de um automorfismo de recobrimento aqui seria mesmo um automorfismo automorfismo porque é de um recobrimento dele mesmo que envia o o X0 Tio no X1 Tio tá e esse automorfismo é o único porque isso isso é resulta de coisas que a gente já viu endomorfismos são levantamentos da própria projeção da própria aplicação do recobrimento e levantamentos quando existem são únicos fixado um ponto se você quer mandar o X0 Tio no X1 Tio isso determina completamente o o levantamento determina completamente o endomorfismo então dessa forma o que eu fiz foi começar com o elemento do normalizador um gama no normalizador e associar a ele desta forma um elemento do grupo de automorfismos um elemento do G de X Tio X quer dizer eu defini essa aplicação a cada gama que seja dado por uma classe de homotopia de caminhos aqui embaixo com o X0 como ponto base a gente associa o único automorfismo do recobrimento que envia o X0 Tio no X1 Tio tá esse é o homomorfismo aqui eu estava me referindo há pouco esse é o homomorfismo entre o normalizador e o grupo de automorfismos do recobrimento observem que foi usado a hipótese de que o de que o o gama está em está em o normalizador foi usado essa hipótese foi usada para a própria definição dessa aplicação esse homomorfismo é psi tá bom então não tem muito mistério aqui você pega um gama do normalizador você vê esse gama como uma classe de homotopia escolhe um representante A levanta ele define um ponto X1 Tio e você chama F o único automorfismo de recobrimento que envia o X0 Tio no X1 Tio tá única entre aspas translação do recobrimento que faz que envia o X0 Tio sobre o X1 Tio o que que falta verificar o que que eu vou verificar em seguida verificar que é psi é sobre e que o núcleo de psi é o H de X0 Tio tá e isso implica então que N H de X0 Tio cos H de X0 Tio é isomorfo ao G X2 X então vamos provar essas duas essas duas afirmações essa aqui e essa aqui bom de fato eu pulei eu defini eu não posso ir tão rápido eu defini uma aplicação tá mas eu preciso verificar tá certo aqui eu preciso verificar também que psi é homomorfismo preciso verificar que psi é homomorfismo e e aí e aí sim isso implica essas três posições implicam que temos o isomorfismo então vamos começar por verificar que a psi é um homomorfismo essa conta a gente pode pode interpretá-la geometricamente fazer a figura e interpretar geometricamente mas também podemos simplesmente aplicar o lema anterior e ele dá imediatamente o que a gente quer então vamos lá eu quero verificar que o F é um homomorfismo isso significa que se eu tiver dois dois caminhos dois elementos no normalizador tá dados dois elementos do normalizador que o psi é de alfa beta do produto é o psi de alfa psi de beta tá é pra isso pra verificar esse fato eu vou dar nomes ao psi de alfa e psi de beta chamou F e G esse aqui eu chamo de F esse aqui eu chamo de G e o que que diz o lema vamos acompanhar a conta aqui tá tá escrita F composto com G bom primeiro o psi de alfa o F é um elemento do grupo de automorfismos do recobrimento o G também quer dizer F e G F e G estão no grupo x x x portanto a composição deles também está tá é ou seja também é um automorfismo a composição F composta com G também é um automorfismo de do recobrimento eu vou eu quero mostrar que essa que essa composição dos dois é tá que seria a operação é composição é eu quero mostrar que essa composição coincide com a imagem do alfa beta tá quero provar essa igualdade aqui ou seja a composição de F com G é o grupo é o automorfismo de recobrimento associado ao caminho produto ao caminho alfa beta e como os dois lados dessa igualdade são automorfismos de recobrimento para verificar que eles são iguais basta verificar que eles coincidem em um ponto tá basta mostrar que eles têm a mesma imagem num ponto qualquer tá então eu vou calcular a imagem do lado direito no ponto x0 tio e verificar que ela é igual a imagem do lado esquerdo também no ponto x0 tio então F composta com G de x tio bom isso é só a definição é F composta é F de G de x tio e o G de x tio é o que a gente chamou de é o x0 tio beta esse é o modo como a gente define o G tá esse é o modo como o psi foi definido tá psi de beta é o automorfismo de recobrimento que envia o x0 tio em x0 tio vezes beta até aqui são só as definições definição de composição de aplicações e definição do do psi definição do automorfismo de recobrimento associado ao ao beta tá agora essa outra igualdade é o lema essa igualdade aqui é o lema f de x0 tio vezes beta é igual a f de x tio tá faltando o zero tá faltando o zero aqui é vezes vezes beta e e agora de novo por definição do do psi de novo por definição do que é o psi de alfa psi de alfa é o automorfismo de recobrimento que envia x0 tio em x0 tio vezes alfa então de novo pela definição do da aplicação psi isso temos essa igualdade aqui temos essa igualdade f de x0 tio vezes beta é igual a x0 tio vezes alfa vezes beta nas duas posições esse pontinho representa a ação do grupo fundamental da base sobre a fibra do x0 e como é uma ação de grupo aplicar o alfa e aplicar o beta posteriormente é a mesma coisa que aplicar o caminho aplicar a ação do calcular a ação do do caminho produto ou seja igual a alfa vezes beta então recapitulando definição de o que que significa compor definição do psi ou do psi de beta lema definição do psi novamente no caso aqui o psi de alfa e o fato de que esse pontinho representa uma ação de grupo então isso mostra que f composta com g no ponto x0 tio tem a mesma imagem que o psi de alfa beta e o psi de alfa beta por definição no ponto x0 tio vale isso que está do lado direito então como coincidem em um ponto as duas aplicações coincidem em todos os pontos e portanto nós temos a relação de homomorfismo que a gente queria que a gente queria provar a gente tem essa relação aqui a gente tem essa relação aqui então está verificado que psi definido do normalizador no grupo de automorfismo de recobrimento é um homomorfismo de grupos agora vamos verificar que é também sobjetivo como é que isso funciona vamos x0 x é é já temos a projeção e vamos considerar um automorfismo qualquer f automorfismo de recobrimento com é o ponto x0 tio sendo enviado por essa aplicação de por esse automorfismo num outro ponto x1 tio os dois são pontos na fibra do x0 aqui embaixo e como nós já sabemos que o pi 1 do grupo fundamental o grupo que o grupo fundamental da base age transitivamente na fibra é o fato de que age transitivamente na fibra garante que existe alguma maneira da ação do grupo enviar o x0 tio no x1 tio ou seja existe algum caminho aqui existe alguma classe de homotopia de caminhos em x0 tio tal que quando a gente faz o o respectivo é ação olha a ação é sobre a fibra o que essa ação faz é enviar o x0 tio no x1 tio tá então só nós sabemos que o grupo fundamental age transitivamente de acordo então existe alguma algum elemento do grupo fundamental que envia o x0 tio envia o x0 tio no x1 tio é o que está representado na figura agora o f é um automorfismo que envia x0 tio em x1 tio então o fato de que existe esse automorfismo garante que os grupos os subgrupos associados aos dois pontos são iguais estou usando a recíproca daquela caracterização de quando que existe automorfismo é se e somente ser os subgrupos associados aos dois pontos da fibra são iguais antes a gente usou um lado da implicação do c da equivalência do c e somente c agora estamos usando o outro como eu já tenho um automorfismo que envia x0 tio em x1 tio os subgrupos tem que ser iguais e nós também sabemos que o h do x1 tio é igual ao gama do x0 tio gama menos 1 sabemos que eles são conjugados então eu quero provar a sua objetividade dados dado um automorfismo qualquer eu peguei o ponto x0 tio peguei a imagem x1 tio e encontrei uma ação do grupo um elemento da ação do grupo que envia um no outro esse gama que nós escolhemos em princípio esse gama está no grupo fundamental mas eu acabo de mostrar que ele tem é melhor do que isso esse gama além de estar no grupo fundamental da base também satisfaz essa relação aqui porque o fato de termos isso aqui é geral quando você muda o ponto na fibra você substitui o subgrupo por um grupo conjugado isso aqui é porque essa construção vem de um automorfismo esse automorfismo a gente está supondo que existe um automorfismo que envia x0 tio em x1 tio e isso força os dois subgrupos a serem iguais mas então você olha essa relação aqui e o que ela diz é que o gama está no normalizador gama satisfazer essa identidade aqui h de x0 tio é igual a gama h de x0 tio gama menos 1 significa que o gama está no normalizador e como o f de x0 tio como o f de x0 tio que é é o x1 tio f de x0 tio é o x1 tio que é igual por definição a x0 tio ponto ponto gama então no ponto isso aqui mostra que que f e psi de gama coincidem no ponto x0 tio e se coincidem em um ponto eles coincidem em todos os pontos então o f é igual ao psi do gama para quem estava querendo provar sobrejetividade isso é ótimo dado qualquer elemento do grupo de automorfismo dado qualquer f em g de x eu fui capaz de encontrar uma classe de homotopia um elemento do grupo fundamental mas mais do que isso um elemento do próprio normalizador do h cuja imagem pela aplicação de si é o automorfismo de recobrimentos que a gente tomou para começar tá então isso prova a sobrejetividade é vejam nós estamos aqui lidando é um é um contexto bastante abstrato algébrico é eu eu entendo que vocês precisam de um tempinho para deixar digerir essas essas enfim até ganhar familiaridade com com os objetos mas queria que pelo menos passara a impressão de que não há nada muito misterioso acontecendo o que a gente está fazendo aqui é um pouco uma composição com as várias ideias que a gente desenvolveu nas últimas três quatro aulas nas quais o H esse subgrupo tem um papel crucial porque ele é o estabilizador do do X0 ele é a imagem do homomorfismo induzido pela aplicação do recobrimento e ele é utilizado para caracterizar quando que você tem um homomorfismo de recobrimento de um ponto para outro e quando que esse homomorfismo é um isomorfismo tem um papel central mas nesse momento eu estou tirando proveito da teoria que já foi apresentada não tem realmente nenhuma ideia nova sendo introduzida aqui não tem nenhuma ideia nova estamos repetindo várias vezes essa figura que é crucial pega um caminho lá embaixo toma o levantamento e chama o ponto final de X0 tio vezes gama é desse modo que o grupo fundamental da base age na fibra finalmente para terminarmos o núcleo de psi eu afirmo que o núcleo de psi coincide com H de x0 tio a essa altura esse pode parecer um enunciado um pouco misterioso mas de fato a prova consiste em ler o que você acaba de escrever eu vou fazer isso por meio de uma figura mais uma vez x projeção x a gente está falando do núcleo da psi então você quer pegar um quer pegar um gama do normalizador então gama é como sempre um caminho uma classe de homotopia de caminho aqui tendo x0 como ponto base e você quer saber em que condições é que esse gama que começou com gama em N de H x0 tio e você quer saber o que que significa dizer que gama está no núcleo da psi a psi é uma aplicação com valores no grupo de automorfismos do recobrimento então isso é a mesma coisa que dizer que psi de H é o elemento neutro do grupo de automorfismos que é a identidade em x1 tá aqui só estou definindo o que é núcleo núcleo é o conjunto dos pontos cuja imagem é o elemento neutro do grupo pois bem é uma maneira de dizer que é uma maneira equivalente é dizer que a gente já sabe que dois automorfismos coincidem se somente se eles coincidem em algum ponto então é a mesma coisa que dizer que é que psi perdão que psi de gama aplicado no ponto x0 tio é igual ao próprio x0 tio tá aqui o x o x0 tio e eu vou vou considerar o automorfismo psi de gama aplicá-lo no x0 tio e verificar se ele faz a mesma coisa que a identidade faz se fizer a mesma coisa nesse ponto quer dizer que ele é a identidade se não fizer evidentemente que não é tá então é c somente c só que a gente também sabe o que é o lado esquerdo o lado esquerdo você calcula da seguinte forma você levanta levanta o caminho A levanta o caminho A eu tenho um atil e você toma o ponto final esse atil de 1 então o lado esquerdo dessa equivalência aqui o lado esquerdo dessa equivalência pode ser escrito da seguinte forma é x0 tio vezes gama ou ainda é o atil de 1 tá então questionar se o gama está no núcleo é questionar se quando você faz esse levantamento assim o ponto final do levantamento coincide com o ponto inicial se coincidir significa que nesse ponto o psi de gama coincide com a identidade no ponto x0 tio mas aí isso implica isso é equivalente a dizer que os fatos são iguais tá bom então traduzido gama está no núcleo da aplicação psi se e somente c ao levantar o caminho a o que você obtém é um caminho fechado tá se e somente c a tio é fechado mas a gente já sabe quais são as classes de homotopia cujos levantamentos são fechados são precisamente aquelas em que o gama está no subgrupo h de x0 tio então eu escrevi com um pouquinho mais de detalhe aquilo que já estava já estava escrito os caminhos as classes de homotopia cujo automorfismo associado é é é identidade são precisamente aquelas que fixam o x0 tio né cuja ação fixa o x0 tio e e essas aí a gente já já havia caracterizado são aquelas que estão no grupo imagem no subgrupo imagem no subgrupo h de x0 tio são aquelas que estão no subgrupo h de x0 tio então você como eu como eu anunciei você junta essas observações é tínhamos uma aplicação construímos um homomorfismo do normalizador sobre o grupo de automorfismos do recobrimento é um homomorfismo do grupo é subjetivo o núcleo é o h do x0 tio você passa ao quociente e o quociente isso é um fato básico de álgebra quando você toma o quociente pelo núcleo o que você obtém é a aplicação definida no quociente é um homomorfismo tá então isso termina a prova da nossa da nossa proposição tá de novo não é um um enunciado excitante à primeira vista porque claramente acho que é até aceitável entender o grupo de automorfismos do recobrimento é um objetivo nobre mas esse lado esquerdo aqui realmente não é um objeto excitante assim à primeira vista só que a gente agora como eu prometi vai particularizar e vai poder traduzir essa proposição de modo bastante bastante mais transparente bom então o primeiro corolário já faz isso esses dois corolários fazem isso as hipóteses são as mesmas de sempre conectos por caminhos localmente conectos por caminhos e a gente vai supor aqui que vai particularizar a recobrimentos que sejam regulares lembrando regular significa significa várias coisas regular p regular é equivalente se nós caracterizamos por três condições diferentes é equivalente a h de x zero til não depende de x zero til na fibra tá regular significa que os subgrupos associados a todos os elementos da fibra são idênticos tá mas nesse contexto aqui eu quero usar outra caracterização a saber que h de x zero til é subgrupo normal de do pi 1 de pi 1 de x x zero outra maneira de caracterizar é que esses subgrupos de imagem são subgrupos normais do pi 1 tá bom mas então se são subgrupos normais do pi 1 por definição isso significa que o normalizador é o pi 1 todo normalizador é o pi 1 todo e portanto é e portanto nesse caso o enunciado da proposição fica um pouquinho mais transparente porque ele diz que existe o automorfismo entre o quociente do grupo fundamental da base pelo h por um lado e o grupo de automorfismos do de recobrimento pelo outro tá aqui a gente prescinde da noção de normalizador porque justamente ao supormos que o recobrimento é regular a gente está supondo que esses subgrupos são normais e portanto o normalizador deles é o grupo fundamental todo do 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 espaço na base tá então acho que já é um pouquinho mais transparente tem uma noção a menos que é necessária pra pra esse corolário mas a gente vai ainda mais mais além e agora vamos acrescentar uma hipótese ao corolário vamos particularizar ainda um pouco mais vamos supor que nós estamos falando de um recobrimento universal vamos supor que o x-stil é simplesmente conexo o espaço lá em cima é simplesmente conexo e com a hipótese habitual de localmente conexo por caminhos e então e esse é esse é um enunciado que eu quero chamar a atenção pra vocês porque isso é um instrumento pra calcular o grupo fundamental tá se o x-stil é simplesmente conexo então o grupo dos automorfismos do recobrimento é isomorfo ao grupo fundamental π1 de x x0 tá isso merece ser escrito duas vezes x-stil é simplesmente conexo então o grupo fundamental do x é isomorfo ao grupo dos automorfismos de recobrimento tá isso é isso por vezes é usado como definição do grupo fundamental tá essa relação aqui diz que se você quer calcular o grupo fundamental de um espaço você pode adotar a seguinte estratégia encontre um recobrimento universal desse espaço tá encontre um recobrimento universal desse espaço olhe o recobrimento universal e identifique os automorfismos desse recobrimento o que que você pode fazer no espaço do recobrimento que comuta com a projeção isso te dá um grupo do x-stil um grupo de transformações do x-stil nele mesmo que é o grupo de automorfismo do recobrimento e esse grupo de automorfismo do recobrimento é a mesma coisa que o grupo fundamental na base é isomorfo ao grupo fundamental na base tá exemplo você tem a esfera SN você tem o grupo perdão você tem o espaço projetivo N dimensional N maior do que 1 você quer calcular o grupo fundamental do espaço projetivo PN você encontra o seguinte recobrimento do espaço projetivo lembra que o espaço projetivo é o conjunto das classes equivalentes de pontos da esfera para a relação antípoda dois pontos são equivalentes se são iguais ou se um é antípoda do outro então você tem o espaço projetivo PN tem a esfera SN e tem a projeção da esfera no espaço projetivo que a cada ponto associa a sua classe para a relação antípoda tá você tem a projeção vou escrever isso aqui um pouco menor quis exagerar na letra mas ocupa muito espaço x-tile simplesmente conexo implica que o pi 1 do x x0 é isomorfo ao g x-tile x então exemplo você pega a esfera SN projeta PN tá e isso é a relação que a cada x essa associa a classe formada pelo x e pelo seu antípoda tá é tá aqui o P aí você pensa bom primeiro a esfera SN é simplesmente conexa então eu estou exibindo aqui um recobrimento universal do espaço projetivo PN tá e as outras as demais hipóteses técnicas aqui de localmente conexo por caminho também são óbvios tá bom qual será o grupo de automorfismos do recobrimento quer dizer o que que eu posso fazer na esfera o que que eu posso fazer na esfera que que não afete a projeção o que que eu posso fazer na esfera que comude com a projeção uma coisa que eu posso fazer uma coisa que eu posso fazer é não fazer nada é considerar a identidade na esfera tá esse é um automorfismo é sempre um automorfismo de recobrimento trivial né pega a esfera deixa ficar quieta isso é um automorfismo mas a outra coisa que eu posso fazer na esfera que que não que comuta com a projeção a outra coisa que eu posso fazer é a aplicação antípoda alfa que a cada que a cada de sn em sn que a cada x associa menos x aplicação antípoda essa também é esse também é um automorfismo de recobrimento porque se eu envio um ponto no seu simétrico no menos x a projeção dos dois é igual e acabou não tem mais o que eu possa fazer porque qualquer outro automorfismo tem que pegar o x e enviar dentro da mesma fibra ou seja ou envia em x e então o automorfismo é identidade ou envia em menos x e então esse automorfismo é antípoda nós sabemos que dois automorfismos que coincidem num ponto coincidem em todos os pontos portanto não sobram alternativas o automorfismo ou preservam um ponto x nesse caso ele é necessariamente a identidade ou envia o x no seu antípodo e então ele é necessariamente a aplicação antípoda então o grupo de automorfismos desse recobrimento aqui o grupo de automorfismos do recobrimento da esfera sobre o espaço projeitivo é formado pela identidade e pela aplicação antípoda tá então nós temos que o grupo fundamental é isomorfo a esse grupo de automorfismos e esse grupo de automorfismos que tem dois elementos a gente conhece ele é isomorfo isomorfo ao grupo z2 a identidade é o elemento neutro e o alfa o antípodo é um elemento de ordem 2 alfa vezes alfa igual a identidade tá e acabou esse é o grupo então este corolário aqui nos permite calcular o grupo fundamental do espaço dos espaços projetivos de maneira muito visual maneira muito geométrica não estou dizendo que ficou trivial tá mas é mais é de certa forma mais transparente do que o que a gente fez embora no final das contas seja seja tudo matematicamente equivalente mas é mais transparente e é uma eu estou chamando a atenção de vocês porque é a maneira como você como você entende grupo fundamental de fato do modo mais íntimo do que tudo que a gente fez até aqui de certa forma esse corolário aqui é o culminar de um caminho que a gente já está percorrendo há algumas semanas você vê o grupo fundamental do espaço projetivo o PN da seguinte forma toma o recobrimento universal dele que é o SN e vê o que você pode fazer com esse recobrimento que respeite a projeção o que você pode fazer são duas coisas a identidade o antípodo tá aí então o seu grupo fundamental o grupo fundamental do do espaço projetivo é o grupo Z2 é isomorfo o grupo Z2 representado aí por representado aí sobre essa forma pela o grupo formado pela identidade pela aplicação antípoda então de fato esse corolário vocês podem ver como é um como o culminar do esforço que a gente fez nesse capítulo de relacionar recobrimentos com com o o grupo fundamental de utilizar recobrimentos para calcular o grupo fundamental vale a pena fazer outro exemplo aqui que é um exemplo que a gente já tocou mas deixou meio incompleto e agora nós podemos completar a análise é nesse nesse exemplo aqui o lado do lado direito esse aqui é a projeção tá esse é o recobrimento é esse aqui é o lado o espaço da base X é o algarismo 8 que é uma união de dois círculos que se intersectam num ponto temos um caminho o caminho B que é o caminho fechado existe um ponto base um ponto base aqui um ponto distinguido ponto de interseção o caminho B e o caminho A ambos fechados tá e nós tínhamos observado que esse espaço pode ser recoberto pela por uma árvore uma árvore infinita que eu só represento os primeiros estágios da árvore é você toma o centro da árvore como ponto base e envia no ponto base do no ponto distinguido do do algarismo 8 e cada uma dessas desses segmentos aqui é enviado cada um desses segmentos é enviado sobre os círculos tá então isso aqui é enviado esse primeiro segmento é enviado sobre esse círculo assim dando uma volta inteira e de novo esse aqui também também dá uma volta inteira e assim sucessivamente uma construção meio fractal o número de elementos do do grupo fundamental é do do grupo de automorfismos é sempre igual o número de folhas do recobrimento observa cai deixa eu voltar atrás aqui vou marcar esse exemplo a resposta é sim se o recobrimento for regular mas aqui você tem um contra exemplo tá nesse do lado direito que é um recobrimento não não regular você tem a gente não verificou isso tudo mas você tem um um automorfismo que envia o x1 no x2 x1 til no x2 til mas o x0 til é diferente então não existe automorfismo que envie por exemplo o x1 til no x0 til tá e portanto aqui o grupo de automorfismos não age transitivamente na fibra tá então tem menos elementos do que o número de folhas aqui são três folhas mas de fato você só tem a identidade os únicos automorfismos são a identidade e é um automorfismo que permuta o x1 til com o x2 til tá mas se você tiver se o seu recobrimento for regular como é o caso do lado esquerdo aí sim pra qualquer não é bem não é bem igual é tipo o dobro não é porque quando você fala de elementos do grupo você tem que contar o g e o g inverso tá algo tem que tomar um pouquinho cuidado com isso mas aqui por exemplo o lado esquerdo o número de folhas é três tá e o número de elementos do grupo de automorfismos é três também você envia o x0 til no x1 til o x0 til nele mesmo pela identidade ou o x0 til no x2 til e essa condição caracteriza os três elementos do grupo de automorfismos do recobrimento tá é que o número quando você fala de número de folhas isso não está necessariamente bem definido em geral o número de pré-imagens o número de elementos na fibra pode depender do ponto mas quando o recobrimento é regular não depende do ponto a gente viu até que no caso de fibras finitas é se e somente se o recobrimento é regular se e somente se o número de elementos da fibra não depende do ponto que você está tomando mas essencialmente a sua intuição está correta tá estou só fazendo esse aleto então voltando aqui ao voltando aqui ao algarismo 8 nós temos esse recobrimento do espaço x esse xx aqui tá que consiste em pegar cada um dos segmentos azuis e enviá-lo de maneira subjetiva ou memóficamente sobre enfim subjetivamente sobre o círculo a e a mesma coisa para os vermelhos eles são enviados de maneira cobrindo também o cobrindo também o o espaço o círculo vermelho correspondente tá aqui isso a menos um dependendo como você orienta então a teoria anterior diz que nós podemos encontrar o pi 1 do algarismo 8 analisando os automorfismos de recobrimento do desse recobrimento aqui analisando que transformações a gente pode fazer no x-tio que preservam que comutam com a projeção que coisas a gente pode fazer nessa árvore que não que não afetam a projeção que não comutam com a projeção tá bom isso aí para ser justo com vocês é algo que depois que você gastou uns 15 minutos olhando a árvore com atenção fica talvez mais natural do que eu vou conseguir em 2 ou 3 minutos mas pelo menos eu vou tentar convencer vocês de que isso não é difícil de pelo menos acreditar que nós somos capazes de encontrar os automorfismos desse recobrimento deixa eu exibir para vocês um primeiro automorfismo tá para dar a ideia uma coisa que você pode fazer nessa árvore que 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 é um automorfismo é 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 a letra a o que que isso significa você vai pegar o ponto é que está no centro esse aqui e você vai mexer para cá tá e você vai fazer a mesma coisa com todos os pontos você translada de a é por exemplo esse ponto aqui vem para cá naturalmente esse vem para cá e assim sucessivamente eu chamei a atenção de que essa árvore eu só consigo desenhar um pedacinho dela ela vai até o infinito então os galhos vão ficando menorzinhos a cada a cada passo mas ela vai até o infinito tá é esse segmento aqui se você transladar de a ele vira esse segmento o qual vira esse o qual vira esse e assim sucessivamente então transladar de a faz sentido também para o segmento vermelho tá o que você está fazendo é essa essa operação esse segmento aqui quando você translada de a vira esse o qual vira esse e assim sucessivamente tá bom então temos associado ao caminho a um automorfismo lá na árvore ou esquece 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 o algarismo 8 olha só para a árvore na árvore tem uma operação que a gente pode fazer que é transladar todo mundo de a para a direita claro que você pode fazer a mesma coisa andando para a esquerda e eu chamaria isso de transladar de a menos 1 de a inverso tá bom tem outra outra aplicação que outro outro tipo de outra família de automorfismos muito parecida que você tem nessa árvore que é transladar de b em vez de andar para a direita vai para cima tá e é absolutamente idêntico tá por exemplo esse segmento aqui quando você translada de b vira esse o qual vira esse e assim sucessivamente tá então mostrei para vocês que há dois vamos chamar de automorfismos elementares que eu vou chamar de a e b o a consiste em transladar todo mundo de a e b consiste em transladar todo mundo de b de acordo então o que eu estou querendo fazer é sem sujar muitas mãos só com palavras e com figuras encontrar para vocês quem é o grupo de automorfismos do x-tio do x-tio-x ou seja o grupo de automorfismos desse recobrimento aqui e comecei por exibir dentro desse grupo dois elementos elementares que são a translação de a e a translação de b translação entre aspas tá translação entendido nesse sentido esse esse caminho aqui quando eu translado de b vem pra cá que vem pra cá e quando eu translado de a vem pra cá que vem pra cá e assim sucessivamente tá bom agora observação seguinte todos os automorfismos de recobrimento desse recobrimento podem ser construídos a partir desses dois que eu acabei de escrever pra vocês essa é a minha afirmação todos os automorfismos desse recobrimento podem ser obtidos por uma sequência finita de a's e de b's possivelmente invertidos tá possivelmente a inverso ou bem inverso e por que isso porque lembra que dois automorfismos coincidem se coincidirem em algum ponto então pra dar um automorfismo pra definir um automorfismo eu só preciso de dizer quem é a imagem por exemplo do ponto central se eu disse quem é a imagem do ponto central eu tenho completamente caracterizado o automorfismo tá bom então pra descrever completamente o o grupo de automorfismo desse recobrimento eu só preciso entender onde que o ponto verde vai parar e vamos dizer que eu queira enviar o ponto verde aqui por exemplo tá eu quero encontrar o automorfismo se aqui existe o automorfismo de recobrimento que envia o ponto central naquele ponto naquele outro ponto verde naquele vou trocar naquele quadradinho verde tá de acordo o que que eu tenho que fazer tem que dar um jeito de levar o ponto a bolinha verde até o quadradinho verde mas eu acho que todo mundo vê na figura o que que a gente tem que fazer a gente tem que fazer uma translação de B seguida de uma translação de B seguida de uma translação de A então o automorfismo de recobrimento que faz isso que eu quero é B B A outro exemplo se eu quiser enviar o centro é neste ponto aqui nesse aqui agora o quadradinho verde tá embaixo tá o que que eu preciso fazer preciso fazer um B inverso seguido de um B inverso seguido de um A inverso então aqui seria esse exemplo seria B menos 1 B menos 1 B menos 1 A menos 1 tá certo? Em outras palavras então recapitulando primeiro eu encontrei olhando a figura encontrei dois automorfismos de recobrimento que eu estou chamando de elementares que são bem básicos dentro da árvore translado de A para a direita ou A inverso para a esquerda translado de B para cima ou B inverso para baixo agora estou dizendo todo todo automorfismo pode ser representado como uma composição todo automorfismo pode ser representado como uma composição desses dois automorfismos elementares como é que eu verifico isso? primeiro eu observo que eu só preciso para caracterizar um automorfismo eu só preciso dizer onde que eu envio o ponto central e posso escolher qualquer imagem qualquer qualquer candidato lembrando sempre que por ser automorfismo ele tem que preservar a fibra desse ponto então o ponto central tem sempre que ser enviado em algum desses nós aqui da árvore em algum dos vértices a imagem do ponto verdinho não poderia ser esse aqui por exemplo tem que comutar com a projeção e para fazer isso eu só preciso olhar do ponto verdinho da bola verdinha até o quadradinho verde que é o candidato a imagem o tipo de caminho que eu sigo e aplicar e aplicar as respectivas translações nesse caso aqui no primeiro caso o caminho é B B A eu leio da figura que é B B A nesse caso aqui seria B menos 1 B menos 1 A menos 1 tá o grupo de automorfismos do de recobrimento os elementos dele podem ser expressos como palavras como sequências finitas ordenadas de letras que são ou A ou B ou A menos 1 ou B menos 1 tá cada automorfismo pode ser expresso desse jeito um outro exemplo de automorfismo que eu posso ter é A B B A menos 1 B B menos talvez B menos 1 A de novo o que que seria o que que essa palavra representa não vai caber na figura se tem muitas letras a minha figura não tem esse detalhe todo mas seria assim seria esse automorfismo o automorfismo que pega a bolinha verde faz um A depois faz um B depois faz um B de novo depois é um A inverso então anda para a esquerda depois um B inverso anda para para baixo e depois um A anda para a direita de novo esse aqui seria assim A B vai mais um pouco anda para a esquerda vem para baixo e depois para a direita tá então todo o automorfismo pode ser caracterizado dessa forma por meio de uma letra que envolve de uma palavra finita envolve as letras A B A menos 1 B menos 1 tem outro detalhe pode ser caracterizado de maneira única porque uma vez que você escolheu onde que você quer colocar a imagem do do centro da árvore uma vez que você escolheu a posição para para enviar a bolinha verde uma vez que você escolheu a posição do quadradinho verde tem só uma maneira de chegar lá aqui por exemplo é só assim é B B A e acabou não tem escolha tá então cada elemento do grupo de automorfismos é representado de maneira única por uma palavra finita formada pelas letras A B A inverso ou B inverso tá então eu estou dando uma descrição mexendo com as minhas mãos eu estou dando uma descrição do grupo de automorfismos esse GXXO8 esse GXXO8 é o grupo formado pelas palavras com finitas que podem ser escritas com as quatro letras e essa representação como palavra é única tá daqui para cá não tem outra maneira de chegar tá não posso se dar uma volta não porque isso aqui é uma árvore uma árvore você não tem duas maneiras diferentes de chegar de um ponto ao outro é uma maneira única tá certo para ficar completo o que eu acabei de dizer eu tenho que fazer uma pequena relativizar um pouco o que eu disse não é que seja exatamente única eu poderia por exemplo fazer isso poderia primeiro fazer um A depois um A inverso depois B B e depois o quadradinho verde tá não é que seja rigorosamente única mas é única a menos de você estar usando um caminho e o seu inverso tá essa palavra aqui representa o mesmo por exemplo que A A menos 1 A B B A menos 1 B menos 1 A claro que as duas representam o mesmo o que eu fiz foi simplesmente inserir aqui uma bobagem um A menos 1 multiplicado pelo A tá não é exatamente único mas é único a menos disso aqui de você ter letras supérfluas em que aparecem o aparece o elemento A ou o elemento B juntinho do seu inverso tá essa é a única a única não unicidade que você pode introduzir é tirando isso cada automorfismo do desse recobrimento é representado de maneira única a menos essa bobagem pelas palavras formadas pelas letras A, B A inverso e B inverso esse grupo das palavras formadas pelas letras A, B A inverso B inverso de maneira única a menos da bobagem do 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 usar o inverso se chama grupo livre com dois geradores o A e o B são geradores e o grupo é livre porque ele não tem nenhuma relação duas palavras são iguais representam o mesmo elemento do grupo se e somente se elas são iguais sempre a menos desse negócio do A A inverso tá e do B B inverso você cancela o que você pode cancelar de maneira óbvia tá porque tem um elemento e o seu inverso juntos e o que fica não dá mais para não ter mais cancelamento não tem mais relações então esse esse grupo se chama grupo livre com dois geradores e aí então esse raciocínio aqui mostra que o grupo de automorfismos do X desse recobrimento é o grupo livre com dois geradores o qual é representado normalmente como F2 F de free livre em inglês então pelo que a gente acabou de dizer o grupo fundamental do algarismo 8 é isomorfo ao grupo livre com dois geradores tá porque o grupo de automorfismos do recobrimento é o grupo livre com dois geradores então de novo aqui está a mesma ideia você pode compreender o grupo fundamental de um espaço se você for capaz de encontrar um recobrimento simplesmente conexo um recobrimento universal dele e aí você olha o recobrimento na sua frente e você tenta encontrar os automorfismos desse recobrimento tá a gente fez aqui numa situação não completamente trivial e obtivemos confirmamos eu tinha mencionado esse fato mas eu não tinha dado uma justificativa e agora temos como justificar tá exatamente o mesmo argumento mostra que se você tiver uma união de N círculos aqui N igual a 2 mas em geral se você tiver N círculos unidos com um ponto em comum então o o grupo fundamental desse espaço é o grupo livre FN com N geradores os geradores uma maneira de apresentar os geradores é considerar os caminhos fechados que percorrem com o ponto de interseção com o ponto base e que percorrem cada um dos N círculos certo então temos aqui uma família de recumprimentos uma família de espaços com cujos grupos são grupos muito grandes muito longe de serem abelianos tão longe quanto possível de serem abelianos nenhuma nenhuma relação não trivial dentro desse grupo ok nós vamos utilizar esse fato ainda antes do final do curso essa conclusão aqui para calcularmos os grupos fundamentais das superfícies compactas mas antes de passarmos a isso há um último ponto que a gente precisa resolver que é que é para fechar a teoria completamente que é responder a essa pergunta quais espaços topológicos admitem um recobrimento universal ou seja um recobrimento onde o xistil é simplesmente conexo essa pergunta por um lado ficou obviamente importante a partir do momento que eu expliquei que se você é capaz de encontrar um recobrimento universal olhando esse recobrimento universal você encontra o grupo fundamental do seu espaço realizado de maneira geométrica de maneira visual por meio do grupo de automorfismo então é importante saber se você tem recobrimentos universais para o seu espaço se existe aliás eu falei no plural recobrimentos universais mas nós já sabemos que quando existem recobrimentos universais são automófos são isomófos então é um só para todos os efeitos e também vai nos permitir fechar completamente a relação entre classes de isomorfismo de recobrimentos e classes de conjugação daqueles subgrupos H é um ponto que eu mencionei na aula retrasada se não me engano ainda está aberto para a gente fechar então quais espaços essa é a questão que eu quero tratar hoje agora no resto da aula quais são os espaços topológicos que admitem recobrimento universal quando você pode utilizar essa abordagem para encontrar encontrar o grupo fundamental para calcular o grupo fundamental e há uma condição necessária que já apareceu aqui na aula no curso de maneira um pouco uma condição técnica parecia uma condição técnica aliás tem um nome horroroso é bem técnica mas neste momento ela se torna uma condição natural porque ela é uma condição necessária para a existência de recobrimento universal e também é suficiente então técnica ela é mas tem uma lógica e a lógica é a seguinte essa condição é que o espaço seja semi-localmente simplesmente conecto semi-localmente simplesmente conecto significa que todo ponto tem uma vizinhança que se você considera um caminho fechado nessa vizinhança ele é uma tópica uma constante no espaço todo tá então porque que isso é porque que isso é necessário para que exista uma um recobrimento universal vamos vamos considerar o nosso xx e por hipótese ele é ele é simplesmente conexo e o x e o x e e vamos tomar um ponto aqui embaixo um ponto x0 qualquer e eu quero mostrar que se há esse recobrimento universal tá aqui estamos supondo que o xx é simplesmente conexo se há um recobrimento universal então o espaço x tem que ser semi-localmente simplesmente conexo o que significa que dado um ponto x qualquer existe uma vizinhança ver como eu descrevi uma vizinhança tal que todo o caminho dentro dessa vizinhança é homotópico a uma constante no espaço x não necessariamente a homotopia fica dentro da vizinhança por isso que a gente fala em semi tá então o que eu faço é o seguinte eu considero uma uma vizinhança distinguida do x uma vizinhança v que aqui em cima corresponde ao baralho de cartas que é enviado pela projeção no enviado pela projeção no no homenomóficamente cada uma dessas cartas é enviada homenomóficamente sobre sobre o v e agora eu considero um caminho aqui dentro fechado qualquer tá eu estou supondo que o x é simplesmente conexo tá muito bem eu quero mostrar que esse caminho é homotópica uma constante no espaço todo no espaço x não necessariamente dentro do v mas no espaço todo como é que eu faço isso eu levanto esse caminho a partir de qualquer ponto da fibra qualquer ponto x aqui em cima eu levanto o a e obtenho um caminho que vai um caminho atil fechado ou aberto que vai do que vai do x til possivelmente a outro ponto tá vamos chamar aqui x zero x zero til x um til ok então esse é o atil que vai Ok, nessa figura aí eu fiz o atil aberto, né? Eu fiz o levantamento do A como um caminho aberto, mas de fato não é, né? Porque o fato de que o x-tio é simplesmente conexo implica que o recobrimento é regular. Como é que eu sei isso? O recobrimento é regular se os h's foram todos iguais. Nesse caso que o x-tio é simplesmente conexo, o grupo dele é trivial, o h é trivial também. Todos os h's, h de x-tio, h de zeta, são subgrupos triviais, só com elemento neutro. Portanto, o recobrimento, isso é o que inclusive a gente se enunciou como um corolário explícito, quando o recobrimento é universal, ele é necessariamente irregular porque os h's são todos triviais, tá? E, portanto, também são todos normais. Então, essa figura não está correta, de fato, o atil é um caminho fechado lá em cima. Por quê? Se o recobrimento é regular, dado um caminho A embaixo, os seus levantamentos ou são todos fechados ou todos abertos? E, portanto, o recobrimento é um caminho fechado lá em cima. E, portanto, o recobrimento é um caminho fechado lá em cima. E, portanto, o recobrimento é um caminho fechado lá em cima. E, portanto, o recobrimento é um caminho fechado lá em cima. para não gastarmos tempo à toa, eu vou ficar devendo isso aqui, eu volto esse assunto na próxima aula é, eu vou ficar devendo isso aqui, voltaremos depois na próxima aula eu preciso mostrar que o levantamento é uma utópica constante lá em cima no x-stil e concluir daí que o próprio A é uma utópica constante, mas tem algum ingrediente que está me faltando aqui fico devendo o fato de que a condição é necessária passamos a verificar que de fato ela também é suficiente quer dizer, um espaço conexo por caminhos, localmente conexo por caminhos, que seja ainda semilocalmente simplesmente conexo, é também tem recobrimento universal, tá fico, devo essa essa a condição necessária, vamos falar agora sobre a condição suficiente então isso é tá expresso é ver se vizinha ah sim, tem razão, obrigado Beethoven, obrigado você teve toda a razão tem toda a razão é ok, ótimo então, essa é a vizinhança distinguida é, então eu tenho aqui o x-0-til ele está é, numa das cartas do baralho, né v-til e é e justamente porque a projeção é um homeomorfismo daqui pra cá esse é um homeomorfismo eu posso levantar o o caminho aplicando a inversa aplicando a aplicação inversa, tá então o o levantamento eu posso aqui tomar PA-1 PA-1 é significa a inversa da restrição da projeção ao v-til e e a e a imagem do que tá local essa inversa tá bem definida e a imagem o levantamento o atil é nesse caso é esquece o fato de que é regular que não é relevante aqui é o o atil o levantamento é o P-1 pra ser completo é P restrito a v-til menos 1 composto com A tá então o levantamento é a imagem do A por essa aplicação e portanto como o A é fechado embaixo a imagem dele é a composição é um caminho fechado em cima também tá e agora como o X é simplesmente conexo esse aqui é fechado implica que a atil é uma atópica constante tá então você tem uma motopia lá em cima uma maneira de formar o atil é uma motopia h-til entre o atil e uma constante aí você toma a projeção P composto com h-til então isso aqui de H e ela define uma motopia entre o A e a constante tá bom então então temos temos essa conclusão e observem que ninguém isso aqui não garante a motopia h-til não precisa ficar dentro do v-til e portanto essa projeção dela também não precisa ficar dentro do V a gente não está dizendo que o h-til que o atil é constante é uma tópica constante dentro do v-til tá ela é uma tópica constante no espaço todo x-til e daí segue que o A é uma tópica constante no espaço x mas não necessariamente dentro dessa vizinhança por isso que a gente fala de semi-localmente tá bom então muito boa essa dica resolvemos já pagamos a dívida aqui é então temos essa proposição que diz que se o espaço é razoável se temos o espaço razoável as hipóteses são as mesmas conexas por caminhos e localmente conexas por caminhos então dado qualquer x0 na base e dado qualquer subgrupo é possível encontrar um recobrimento com o x-til ainda conexo por caminhos cujo subgrupo H é o subgrupo dado tá então antes nós tínhamos visto que dado um recobrimento podíamos associar a ele o subgrupo e dado um ponto na fibra podemos associar a ele um ponto um subgrupo H de x0-til que tinha todas aquelas propriedades tem todo aquele protagonismo nessa teoria essa proposição vai em sentido contrário é uma espécie de afirmação de sobrejetividade você escolhe o seu subgrupo o subgrupo H que você quer no grupo fundamental da base então você consegue encontrar um recobrimento tal que tal que o H é o H do x-til uma espécie de sobrejetividade todo o subgrupo do grupo fundamental do x pode ser realizado como um H de x0-til para algum para algum algum recobrimento e algum e algum ponto escolhido na fibra do x0-til tá então isso aqui termina de mostrar que classes de isomorfismo de recobrimento estão relacionadas com diretamente bisativamente com classes de conjugação de subgrupos do grupo fundamental a única coisa que faltava era dizer que toda classe de conjugação vem de algum recobrimento vem de alguma classe de isomorfismo de recobrimento que essa aplicação aqui fosse sobrejetiva que toda toda classe de conjugação de subgrupos vem estar relacionada de alguma forma com classe de isomorfismo de de recobrimento eu vou tentar aqui todo de olho no relógio vou tentar talvez pular a prova dessa proposição e ir direto nos corolários que são que ajudam a motivar e aí na próxima aula a gente começa com a prova da da proposição tá então a gente acabou de dizer que todo é todo o o subgrupo que você queira no pi 1 do x x 0 pode ser realizado pode ser realizado por meio de um de algum recobrimento tá todo o subgrupo do h do pi 1 do x você pode encontrar um recobrimento e um ponto na fibra do x 0 que realiza esse esse h como h do do x 0 til tá em particular você pode aplicar esse resultado ao caso em que o h é só o elemento neutro você pode aplicar esse resultado ao caso em que o h é o subgrupo trivial do pi 1 do x x 0 tem h contido em pi 1 de x x 0 de acordo com a proposição existe um um recobrimento tá e existe recobrimento e existe um x 0 til na fibra do x 0 tal que h de x 0 til é o h mas nesse caso aqui você está tomando um h que é só o elemento neutro então é formado só pelo elemento neutro mas o h é a imagem é o p sustenido do grupo fundamental do x til x 0 til deixa eu escrever isso de maneira mais legível acho que aqui está difícil de ler tal que é p sustenido de pi 1 x til x 0 til que é o h do x 0 til seja igual ao ao que você escolheu ao h que você escolheu que é formado só pelo elemento neutro tá mas isso aqui significa que o pi 1 do x til x 0 til é formado só pelo elemento neutro também se a imagem dele é um é um subgrupo trivial é o subgrupo trivial é porque o pi 1 do x til x 0 til também é um grupo trivial formado só pelo elemento neutro ou seja é ou seja o é o o x til é simplesmente conexo tá então a proposição nos permite fazer duas coisas ao mesmo tempo relacionadas primeiro mostrar que a classe de grupos e mais precisamente classe de classe de conjugação de subgrupos do grupo fundamental da base que a gente encontra nessa teoria é geral todo o subgrupo do grupo fundamental da base pode ser obtido pode ser associado a algum recobrimento e em particular o caso em que esse subgrupo H a gente escolhe como subgrupo trivial o recobrimento construído por essa proposição vai ser um recobrimento em que o espaço do topo o x til é simplesmente conexo porque porque é o que a gente que é o que significa dizer que o H é trivial tá bom eu acho que é um pouco tarde para a gente começar a provar essa proposição mas queria deixar então aqui amarrado isso aí a gente criou estabeleceu uma relação introduziu o subgrupo H imagem do homomorfismo induzido pela aplicação do recobrimento explicou que ele tem diversos papéis em particular ele caracteriza completamente quando que existem endomorfismos quando que existem automorfismos do recobrimento quais são quais pontos da fibra você pode enviar ou não um no outro por meio de automorfismos e essa proposição mostra que a aplicação nesse sentido é subjetiva todo subgrupo pode ser realizado dessa forma e em particular nos dá um corolário de existência de um corolário de existência de de recobrimento o Arthur está me perguntando uma pergunta que eu também estou me perguntando por que aparece a hipótese extra de semilocalidade possivelmente ela esteja talvez esteja faltando na proposição Arthur isso aí a gente na prova a gente confere isso aí fica essa questão no ar é fica essa questão no ar é porque é bom que pode ser necessário a gente já argumentou que ela é necessária a gente já argumentou mas por que aparece no corolário não aparece na proposição talvez seja porque eu esqueci de colocar na proposição tá bom isso eu vou confiro isso e também quando virmos a prova isso vai vai aparecer ok mais alguma pergunta fica essa pergunta em suspenso o corolário está contido na proposição não é minha só observação que é o caso particular é o caso particular em que o H é trivial e observar que se você escolher o H igual ao elemento neutro então é formado só pelo elemento neutro então isso significa que o π1 do x-stil também é um grupo trivial ou seja que o x-stil é simplesmente conexo está contido sim é um caso particular eu pesquisei exemplos o que a Noemi está perguntando se um exemplo de um espaço que é simples semi-localmente simplesmente conexo mas não localmente simplesmente conexo eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei acho que encontrei tal como você encontrou também mas eu não sei se existe exemplo mais simples e enfim também é sempre interessante ter essa curiosidade até porque seria lastimável se as duas condições fossem equivalentes e a gente está fazendo essa distinção mas na verdade eu creio que os exemplos as diferenças são creio que os contra-exemplos são um pouco esquisitos mesmo na proposição aparece a hipótese pois é está faltando aqui obrigado eu vou anotar aqui depois conferir é conexo por caminhos localmente conexo por caminhos e semi semi-localmente simplesmente conexo certamente aparece na prova mas eu creio que os exemplos são são complicados mesmo e existem livros inteiramente dedicados a contra-exemplos em particular um livro razoavelmente divertido chamado counter-examples em topology que contém todo tipo de patologias a maior parte é isso mesmo são patologias são espaços que você nunca encontra em aplicações sérias e é interessante saber que existem mas não é tão não é necessariamente interessante saber como é que são construídos eu acho que é o caso aqui também embora não tenha aprofundado essa questão para ser pronta eu de fato já mandei de opinião sobre essas coisas alguns dos exemplos os contra-exemplos que eu achava patológicos nesse livro counter-examples em topologia depois descobri que ocorrem de maneira natural em sistemas dinâmicos e a partir desse momento eu deixei de achar que seria um patológico evidentemente quando você vê eles aparecerem de maneira natural sem ter sido fabricados propositalmente eu ganho um pouco mais de naturalidade mas acho que não é o caso aqui mais alguma pergunta gente? tá bom então vamos terminar por aqui hoje eu vou dar uma conferida nesse enunciado da proposição mas é praticamente certo que tem que incluir essa hipótese e então retomamos exatamente nesse ponto amanhã de manhã tá bom? Obrigado gente boa tarde para vocês e até amanhã tchau